Já imaginou o nosso país estar em guerra e uma mulher simplesmente meter o louco, cortar o cabelo, vestir roupa masculina e ir lá no presidente pedir pra governar uma tropa? Essa é a Corajosa e essa é a história da Joana d'Arc. Puxa a vinheta. Pois é, minha gente. Joana d'Arc era uma camponesa francesa e ela ficou marcada na história do seu país por liderar a guerra dos 100 anos contra os ingleses. Essa guerra, ela durou bastante tempo, né? Claro, 100 anos. E tudo foi por conta do quê? Porque o rei da França, ele tava lá, governando a França, ele morreu. E ele não deixou descendentes, simplesmente não tinha ninguém pra liderar o trono no lugar dele. Quem que é que ia? A vaga ficou aberta, o que regalou os olhos de todo mundo que tava em volta, principalmente naquela época, né? Que tudo era na base da guerra. Foi quando o rei da Inglaterra, que era sobrinho do rei da França, o falecido rei da França, ele quis pegar o trono, né? Eles eram parentes por parte de mãe. Só que os aristocratas e os burgueses, né? As pessoas ricas da França, não queriam exatamente porque a França perderia, né? Todo o seu trono perderia tudo, deixando o inglês tomar posse do reino, né? Então, eles impediram que isso acontecesse e acabou gerando uma guerra. Essa guerra, ela durou muito tempo. Quando a Joanna Dark nasceu, filha aí de duas pessoas, camponesas também, irmã de quatro pessoas, a França e a Inglaterra já estavam nessa guerra. E Carlos IV, que tava no poder. Foram, se não me engano, três décadas depois, quando Carlos VII foi, por fim, nomeado o rei da França. Ela simplesmente já tava maior, ela tinha 13 anos de idade quando isso aconteceu. Só que o rei da França, ele não recebeu a coroa, porque o local de coroamento dos franceses tava sendo, tinha sido dominado pelos ingleses, entendeu? Então, ali, por mais que ele tivesse rei da França, ele não tinha sido coroado, que era algo que entristecia, né? E isso, na história da França, eles perderam várias vezes pra ir pra Inglaterra, né? E eles estavam realmente perdendo toda essa guerra. Foi quando, com 17 anos de idade, Joanna Dark quis enfrentar isso e ajudar o rei da França. Com 17 anos de idade, Joanna Dark decidiu viajar pra um local aonde tinha uma pessoa que trabalhava pro rei. E ali, ela ficou insistindo pra ele ajudar, pra ele mandar ela pra lá e tal. E ele não queria, mas com muita insistência de Joanna, porque ela alegava que desde criança, desde os 13 anos de idade, ela tinha visões e ouvia vozes, com o qual ela encorajava e forçava, ele mostrava pra ela que ela, como mulher, tinha que lutar mesmo por isso, sabe? Pra poder ajudar o seu país. E aí, com muita insistência, ela conseguiu com que o rapaz mandasse ela pra Chinon, que era a cidade onde estava o rei Carlos VII. E foi quando ela decidiu cortar o cabelo bem curtinho, colocar vestimentos masculinos, pra chegar lá e saber lidar, até porque mexer com o militar não é fácil. E ela era uma mulher, né? Já viu como era mulher naquela época. Então, ela foi à luta. Era uma viagem que durava 11 dias. E lá foi ela. Se não me engano, foi de cavalinho? Será que ela foi de cavalo ou será que ela foi de trem? Ah, deve ter de cavalo. De cavalo, naquela época talvez nem existia. Enfim, ela deve ter ido lá de cavalinho, né? E aí, ela encontrou com o Carlos VII e teve uma reunião com o rei da França, onde ela falou da sua vontade de recuperar a Inglaterra e recuperar, entrar em guerra mesmo com os ingleses e tentar lutar em prol da conquista novamente da França, do coronamento francês. E ela conseguiu, ela saiu de lá com o que ela queria, com armas, com suportes e com 7 mil homens pra ela liderar. Ô louco! Palmas pra Jaladar, por favor. Bom, algumas teorias alegam que ela conseguiu convencer o rei VII. Por quê? Porque ele se vestiu junto com seus nobres e fez ela identificar quem era ele. E ela acertou. Isso é uma teoria. E outras teorias alegam que o rei Carlos VII simplesmente estava desesperado. Então, qualquer coisa que estivesse ajudando ele, ele estava deixando. Pra autorizar uma mulher camponesa, analfabeta, de 17 anos, liderar essa tropa, alguma coisa aí não estava instável na cabecinha dele. Então, ela foi à luta. E ali, ela começou a ficar marcada. Por quê? Porque ela lutou contra os ingleses e ela saiu com a vitória. E logo em seguida, ela começou a guerrear com os ingleses e dominar novamente a França. E tudo foi atendido. Ela foi conseguindo conquistar as coisas francesas novamente. Ela foi conseguindo trazer o nome da França pro alto novamente. Os militares franceses estavam completamente sem moral, sabe? Eles estavam começando a ser mal vistos. E ela começou a reerguer essa imagem da França. Foi quando ela chamou a atenção dos ingleses. E eles começaram a combinar de reptar ela, né? De pegar ela. Principalmente por conta dessas alegações que ela falava, de ter visões e ouvir vozes, né? E ter algo ali no mundo cósmico que estivesse direcionando ela pra essa liderança toda e ter essas vitórias. E as pessoas achavam estranho. Como que uma camponesa francesa de 17 anos é bruxa? Ela só pode ser bruxa. Foi quando ela foi sentenciada de heresia e bruxaria. E pasmem, porque o rei Carlos VII não moveu uma agulha, um dedinho pra ajudar essa mulher. Ela fez, fez, fez pelo país e ele só curtiu dos benefícios. Ele não ajudou a salvá-la. E assim foi. Ela foi sentenciada a ser queimada viva na praça. E durante a queima todinha, dizem que ela chamava o nome de Jesus. Durante o pontificado do Papa Calixto III, é que ele alegou que Joana d'Arc não era uma bruxa. Ah, gente, tem outro detalhe também. Teve pessoas que disseram que essas visões dela também eram esquizofrenia, que ela também tinha problemas psicológicos. Só que nada era comprovado. Eles não conseguiram comprovar que isso era verdade. Exatamente por isso que ela era vista como bruxa. Só que o Papa alegou que não, que ela não era uma bruxa. Porque, de certo, porque eles entendem que nesse mundo espiritual existe uma mensagem divina. E ela foi vista como uma santa. E lá na França, até hoje, eles têm muito respeito por Joana d'Arc. Eles têm muita gratidão pela história que ela deixou no país. E eles comemoram no dia 30 de maio, o dia de Santa Joana d'Arc. Que mulher maravilhosa, não é verdade, gente? Eu amei trazer um pouco da história de Joana d'Arc aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da história dela. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. E também comentem em nome de mulheres que eu posso estar contando a história dela aqui. Se eu esqueci de contar algo legal, importante, que também foi vivenciado na história de Joana d'Arc, que você possa acrescentar. Deixem nos comentários para as pessoas estarem aí interagindo e comentando. Espero que vocês tenham gostado do baú de história. curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Não, pera. Deixa eu continuar. O Papa Calixto III. Pontificado? Tá. Aí, durante o pontificado de Dom... Não, o Papa Calixto. Papa Calixto III. E durante o pont... Opa. Durante o pontificado do Papa... Nossa, qual é o nome dele? Vai pro making of no final do vídeo.